Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E o exercício que a gente vai resolver hoje é mais voltado para o pessoal da farmácia, pois vai falar sobre o cálculo de gotejamento. Bom, uma mulher deverá receber de 12 em 12 horas um soro de manutenção com eletrólitos, cujo volume total corresponde a 500 ml. Diante desse caso, o número de gotas por minuto a ser infundido ou se utilizar um equipo de macrogotas de infusão gravitacional é de aproximadamente. Bom, aqui a gente vai calcular isso a partir da fórmula do número de gotas. O número de gotas vai ser basicamente igual ao volume que você tem em ml multiplicado por 20 dividido pelo tempo, só que esse tempo em minutos, tá bom? Porque aqui a gente quer fazer o cálculo de gotas por minutos. Por que 20, né? Por que tem esse 20 aqui? Uma gota padrão, ela tem um volume de 0,05 ml, tá? Uma gota tem um volume de aproximadamente 0,05 ml. Então, quando você tiver 20 gotas, 20 gotas, você tem aí um volume de aproximadamente também, volume de 1 ml, tá? Então, 1 ml são 20 gotas. Claro que isso aí vai variar também de medicamento para medicamento aí das gotas que você tem. Isso é só um padrão. Agora, olha só. Então, para você fazer esse cálculo, você tem que pensar aqui. Você tem de 12 em 12 horas que ela vai ingerir aí esse volume de 500 ml. Então, você vai ver que 12 horas são quantos minutos? Uma hora, a gente sabe que são 60 minutos. Então, aqui basicamente você vai fazer x vezes 1, que vai dar x, e 12 vezes 60, que é igual a 720. Então, você vai ter 720 minutos em 12 horas, tá bom? Aqui são minutos e aqui também são minutos. Então, são 720 minutos que a gente tem aí que essa mulher vai ingerir aqueles 500 ml de medicamento. Então, você vai dizer que o número de gotas que você tem, o número de gotas é igual a um volume de 500 ml multiplicado por 20, dividido pelo tempo de 720 minutos. Esse 20 aqui, ele vai ficar sempre na sua fórmula, tá? Número de gotas, ele é igual a 500 vezes 20, dá 10.000 ml, dividido por 720 minutos. Agora, continuando aqui, o número de gotas, ele é igual a 10.000 dividido por 720, vai dar 13,88 ml por minuto. O que é aproximadamente igual a 14 ml por minuto. Beleza? E essa daqui é a nossa resposta, 14 gotas por minuto, letra D de dado. Então, basicamente é isso. Essa é a fórmula do cálculo de gotejamento. Não é uma fórmula muito complexa, tá? O que os exercícios geralmente fazem é isso, de te passar a quantidade de tempo em horas, aí você tem que fazer a conversão em minutos, e depois você aplica aí dentro da fórmula. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.